Bom, ele já está sentadinho aqui perto de mim, porque ele anda com... não se separa do seu violoncelo e não dava para tocar violoncelo sentado naquele sofá. É o extraordinário músico Antônio Menezes. E eu tenho aqui um livro do Antônio... Eu chamo você? Menezes, Antônio Menezes, Antônio Turinho, Tuneca? Na minha infância era Toinho. Toinho! Que bonitinho, Toinho. Da onde é que você... Eu nasci em Recife. É do Recife. Toinho, famoso Toinho do Recife. Do Recife, exatamente. Maravilha. E aqui está um livro. Esse foi lançado, está sendo lançado agora? Agora, agora, agora. Eu posso tirar aqui o... Pode, pode. Isso aí não é tão importante. Não vai desafinar, lá. Arquitetura da emoção. José Luiz Sampaio, Luciana Medeiros. Está aqui. É uma... É uma biografia. É uma espécie de uma biografia, sim. Quando é que você... Você começou a tocar ainda no Recife? Não, não. Eu me mudei com os meus pais quando eu tinha um ano de idade para o Rio de Janeiro. E aos dez anos é só que eu comecei, então, a tocar violoncelo. Seu pai e sua mãe já eram da área musical? Meu pai. Meu pai era trompista. Aliás, ele... Na adolescência dele, ele tocou quase todos os instrumentos de metal. Eufônio também? Não sei se eufônio, mas bombardino. Bombardino, eufônio da família, né? Só que é português. Tocar eufônio, eu acho tão bonito isso. Eufônio. É seu nome? Não, é o que eu toco. É um instrumento. E aí você começou a tocar... E por que você escolheu o violoncelo? Como é que acontece? Eu não escolhi. Isso foi o meu pai que... Era o sonho da vida dele, era que os filhos dele tocassem instrumentos de corda. Porque ele via que sempre faltavam instrumentistas de corda nas orquestras brasileiras. Tinha que sempre trazer aquele italiano, aquele tcheco, aquele... Sabe, um pessoal de fora para tocar. Então, esse sonho, de certa maneira, se concretizou. Porque eu tenho quatro irmãos que hoje em dia tocam nessa mesma orquestra onde ele tocava. Três violinistas e mais um violoncelista. Você sabe que antigamente, nas orquestras de baile, inclusive, quem tocava saxofone tinha que tocar violino também. Sabia disso? Não, não sabia. Está vendo? Você que é um músico e eu estou dando aula. Isso é para compensar aquele negócio que você falou que ia bater com arco. No meu olho, mas se não podia, porque o arco é muito caro. É, isso é tudo. Mas, só antes da gente começar, a gente estava brincando. Mas isso é verdade. A orquestra do Simonetti, por exemplo, do Henrique Simonetti, que fazia baile, era um grande maestro. Os saxofonistas eram também violinistas. Aliás, tinha um violinista argentino famoso, o Sloan, pai do Claudio Sloan, que era baterista. E que, para tocar saxofone, era uma coisa meio devagar. E, às vezes, tinha outros que eram ótimos saxofonistas e nas cordas eram devagar. Isso por causa do repertório de baile. Então, você vê como, realmente, o seu pai foi um homem de visão. Sabia que era mais difícil, era mais fácil conseguir emprego para cordas do que nas grandes orquestras. Sempre precisa. Então, com 10 anos, você já começou a tocar. Você, hoje, é considerado, está entre os mais importantes do mundo. Sem falsa modéstia. É? É só uma pessoa falar. É, sou eu mesmo. O Pelé, que agora, parabéns ao Pelé, que está completando 70 anos. Eu vi uma entrevista dele logo no começo de carreira, ele tinha 16 anos, ele fez um jogo no Rio de Janeiro contra o Vasco, o Santos, e eu vi ele dando uma entrevista na rádio, que o chefe perguntava para ele. Eu falei, ah, você acha que na sua posição, quem é o melhor do mundo? Ele falou, sou eu, sou eu mesmo. E do outro lado, ele falou, também, sou eu. E centroavante? É, também, não tem, melhor. Agora, as pontas eu disputo, porque na época dele tinha o Garrincha e o Canhoteiro. Mas ele falava, eu sou eu mesmo, né? Quer dizer, não adianta, como da mesma forma, quando a plateia grita lindo, eu digo, eu sei, obrigado. Você hoje mora onde? Manifestações depois. Você mora onde agora? Eu moro na Suíça. Como é que se chamam você na Suíça? Tonho ou não? Não, não. Antônio. Não, lá ele chama de Antônio Menezes. 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 Você mora em que parte da Suíça? Eu moro na parte alemã, na cidade de Basel, que no português chama-se Basileia. É bonita uma cidade. É uma bela cidade, muita cultura lá, pequena. É um bairrozinho de São Paulo, 250 mil habitantes. É, mas é lindo, é lindo, é lindo, é uma cidade linda. A língua aqui é complicada, né? Você fala Suíça alemão? Não, eu falo alemão. O Suíça alemão é realmente... Suíça alemão? Suíça alemão, não dá. Eu não sei. Pedir alguma coisa. Então, o que você pode... Olha, eu poderia tocar um trecho de uma bourrée de bar. Ótimo. Espera um instantinho. O CD está aqui também, não, né? Está dentro, na última página. Ah, está aqui, vem com o CD. Deixa eu mostrar aqui, só um instantinho. Está aqui, Arquitetura da Emoção, é um nome tão bonito. Bonito mesmo. Ok, então vamos ouvir. Aliás, o que eu vou tocar agora está incluído nesse CD. O bourrée? Essa é a bourrée. O que é exatamente um bourrée? Uma bourrée é uma dança antiga francesa, não? E eu escolhi botar essa bourrée no CD porque meu pai tocava essa bourrée na trompa. e eu, garotinho, ouvia aquilo, achava uma maravilha e sem saber que era, sabe? Sem saber que era a pré-valoncelo, originalmente. Ah, originalmente era? É a pré-valoncelo. Ele, como estudo, assim, ou pelo próprio prazer de tocar, ele tocava na trompa também. Então, vamos ouvir. A bourrée? É a pré-valoncelo. 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 É, é o que eu vou tocar. Antônio, essa foi uma das primeiras músicas que você tirou no violoncelo? Não exatamente isso, mas foi uma das que eu toquei e senti, é isso, é isso que eu quero fazer. Porque eu ouvia isso tocado pelo meu pai e um dia descobri a partitura, sem saber o que era, comecei a tirar, justamente, assim. É aquela manja que meu pai tocava, aí estudei, 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 quando meu pai chegou de noite, eu toquei para ele, justamente. Que lindo, que idade você tinha? Eu devia ter 11, 12 anos de idade, por aí. Quanto tempo você leva para começar a tirar um som do violoncelo que não seja um grunhido? Olha, depende muito do talento da pessoa, né? Não, claro, não, eu estou falando como é assim, né? Porque para a gente começar a tocar um instrumento, você primeiro aprender a tirar um som, justamente. Então você começa a puxar só o ar. Só para fazer isso já é difícil, para tirar um som, né? E aí sai, cara. Sai isso no começo, né? É uma coisa horrível. Às vezes ele sai pulando também. Agora, pior ainda, é quando você começa com a mão esquerda, que é afinação, né? Fica horrível. Faz um pouquinho mais da desafinada. É muito fácil tocar mal, eu sei que... Mas o engraçado é o seguinte, você tem ouvido absoluto, aquele negócio de jogar um prato no chão, você dizer... Não, não. É? Não? Mas quer dizer, você tem o seu ouvido. Um bom ouvido. Relativo é excelente. Mas a pessoa que não tem ouvido, não consegue tocar um instrumento desse que é afinado só no ouvido mesmo, né? É, justamente. Ele acha que está tocando bem, e está... E a família dizendo, não, você não quer instrumentar outro instrumento. É por isso que o meu professor dizia, afine bem o seu instrumento, meu filho, porque pelo menos quatro notas você já tem contas, garantidas, né? Como é que é a afinação clássica do violoncelo? É, do violoncelo é Ló, Ré, Sol e Dó. São em quintas, né? E a afinação clássica é do instrumento. A posição da mão, que faz a nota, né? Sim. Se você errar um tiquinho, já acabou. Já é, já desafina. Vai para sustenido, ou bemol, ou enfim... Não, não, desafina mesmo, né? Você está tocando. A diferença é mínima, né? Já, já desafina. Se você não for no ouvido, você sabe tudo desafinar. O que acontece é que a gente vai aprendendo a ouvir e visualizar também. Então, quando eu penso numa nota, eu já visualizo também o local onde ela está, né? Essa nota é já praticamente automática. É que nem dirigir um carro quando você já aprendeu. Você não pensa, né? Para fazer todas as coisas. Essa você está falando agora, o que é? Um Lá? Um Fá sustenido. Fá, foi o que eu falei. Fá sustenido. Lá. Esse é um Lá. Já é automático, né? É. O seu instrumento, qual é a marca do seu instrumento? Bem, esse instrumento aqui é um instrumento novo. Perdão. É. É um instrumento novo. Eu comprei ele no ano passado de um luthier que me trouxe lá em casa, um luthier alemão, e me mostrou, e eu vi o instrumento, fiquei apaixonado imediatamente, comprei, assim, quase que no ato. Eu normalmente toco no instrumento antigo de 1730, um instrumento italiano, que vai fazer daqui a pouco. De quem é? É um luthier italiano chamado Alessandro Galeano. Galeano fazia viol... Olha que coincidência. Eu tenho... O meu violino... Sim. É... É um violino do Galeano, que tá aqui. Você quer trocar? Não. Não, que é bom, então. Pronto. A gente não pode ficar dando muito valor às coisas materiais. É verdade. Vou pedir mais uma palhinha, um Vivaldi. Vivaldi? Você gosta de Vivaldi? Qual é o seu preferido? Isso é uma pergunta bem idiota. É. É, concordo. É muito difícil responder essa pergunta. Eu tenho alguns compositores que eu diria que são os meus preferidos, né? Entre Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Pranz, Schubert. E chegando aos mais modernos, como Shostakovich, Prokofiev, Villa-Lobos. Quer dizer, o Vivaldi ficou de lado. O Vivaldi, ele escreveu peças maravilhosas para o violoncelo. Tipo de música bem alegre, bem saltitante, por exemplo, né? Você prefere os mais... É, a música mais romântica também, eu geralmente gosto mais. Mas eu toco bastante a sonata de Vivaldi também, por exemplo. Eu fiz uma gravação agora há pouco tempo, também em DVD, das seis sonatas que o Vivaldi fez para o violoncelo e baixo contínuo. O baixo contínuo é um acompanhamento que é, em parte, improvisado pelo cravo e por um outro violoncelo. Eu estava... Eu estou escrevendo um livro novo e eu estava pedindo informações aqui ao Caio, ao maestro Osmar e ao Derico sobre uma obra do Beethoven, que era qual? Quarteto Onze. Quarteto... Fá Menor. Fá Menor. Quarteto Onze, Fá Menor. Que é uma obra... É violoncelo ou é viola? Não, quarteto geralmente é violino... Dois violinos, viola e violoncelo. Uma violoncelo. Mas, enfim, voltando aqui ao meu pedido, o que você pode dar mais uma palhinha para a gente aqui? Eu tinha me pedido para eu tocar uma peça que foi uma das... que eu toquei num concurso, talvez o primeiro concurso que eu ganhei na minha vida. A Rede Globo organizava, na época, um concurso para jovens instrumentistas. E eu participei e ganhei. Isso foi nos anos, não sei, 70, 71, 78... Eu acho que era... É, anos 70. É, bem no comecinho. E eu preparei essa obra sem pensar muito em participar em concursos. Eu queria aprendê-la porque é uma obra dificilíssima para violoncelo. E achava que deveria tocar. E, justamente para o concurso, foi a peça que eu toquei. É um concerto de Haydn. E aí deve-se saber que, na realidade, deveria ser acompanhado por uma orquestra. Sim, claro. Eu vou só tocar um pedacinho do primeiro tema. Mas é um concerto para violoncelo e orquestra. Violoncelo e orquestra, justamente. Não, 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 não. Ai, que é isso. Daqui a pouco Eu volto com mais Antônio Menezes Willen chama a nossa vinheta Tenho aqui ao meu lado O violoncelista Antônio Menezes Considerado um dos Maiores da atualidade Tem aqui o livro dele Arquitetura da emoção Que também é um título sensacional João Luiz Sampaio e Luciana Medeiros Vamos ver umas fotos Eu vou chegar perto Desde que você não me fure o olho Vamos lá Isso é perfeito Essa foi a minha carteira de profissional No primeiro emprego que eu tive Foi a Orquesta Sinfônica Brasileira Eu entrei como músico profissional Aos 14 anos de idade E essa foto linda A foto é maravilhosa O polegar também O polegar Devido a corda Do veloncelo Justamente Mas é verdade Que mais? Esse deve ter sido Um dos meus primeiros recitais Que eu toquei Lá no Rio de Janeiro Na sala de Cicely Meirelles E estava justamente Já fingindo Que estava fazendo uma pose Já estava Já estava Já era Imagina Aqui Pablo Casals o que? Não Aqui Rostro do Póvis Não Vamos lá Essa foi Uma foto Tirada Durante um concurso Que eu fiz Na Alemanha Também na televisão Essa foto é depois de horas De ensaio Não? Que você está assim Abatido Eu acho que Era fome mesmo Foi uma época Que eu era muito pobre Você está vendo Esse sueta Que eu estou usando aí Isso aí Era a melhor roupa Que eu tinha na época E ela tinha sido dada Como a senhora O negócio vinha até que assim Só no meio do braço Tentando esconder Sabe assim A cortinha Então eu Estava com Essa jogada Era você fazer isso É Na certa Mas eu não tinha Esse jogo de cintura Né Agora Que instrumento é esse Que você está tocando? Aquele instrumento ali Hoje em dia O meu irmão Eduardo Está tocando É um instrumento Bastante ruim Infelizmente Da época Eu não tinha o dinheiro Para comprar um bom instrumento Então Era o que eu tinha Um instrumento Sem nenhuma marca Sem nenhuma É Ele tem cara mesmo De instrumento ruim Né É Tem cara Tem cara Ao contrário do meu Violino Justamente Do seu ex-violino Ali na quebra É Não Só que não conserta fácil Antônio Como é que você fazia Para se manter Nessa época Para estudar Morar Enfim Você tinha bolsa? Não Nunca tive bolsa de estudo O dinheiro que eu ganhei Durante a época Que eu tocava na orquestra De dois anos que eu toquei Eu juntei Ia tudo para a caderneta De poupança E foi o dinheiro Que eu utilizei Principalmente no primeiro ano De vida na Alemanha Depois aí eu tive que começar A me virar Meu pai mandava o que podia Não era muito Porque era uma época difícil Inclusive era quase impossível Mandar dinheiro na época Para o exterior É E tinha um limite Inclusive Tinha limites Era pouco o que se podia mandar E eu sobrevivia fazendo casamento Enterro O que aparecesse na frente Eu ia e tocava Você chegou a fazer casamento E enterro no mesmo dia? Não No mesmo dia não Toca as quatro estações Num Aí no outro Vai lá tocar Vou abusar mais de você Pedindo um pouco mais De música Eu vou ver se O maestro Oderico Alguém te sugere Pergunta alguma coisa É possível? Escolher um tema? O que você quer? Eu não Sou fegueto de bar Se você toca alguma coisa Sou fegueto de bar Sou fegueto de bar Se chama Edmundo Vilani Cortes Que tem um monte de música De violoncelo Eu peço mil desculpas Isso não é pegadinha Não, não, não É, não Você falou, Miltinho Sou fegueto de bar Sou fegueto Eu acho que é um remédio isso É tipo um grometo Sou veneto Posso pedir Uma roça pra ele É, mas alguém Um trechinho do violoncelo Do acionato para violoncelo Que todos acompanhados No bar Pode ser Ufa Até, enfim, alguém Um músico Pediu uma música Uma música que eu sei tocar Evidente Esse sou fegueto Vai ficar com Por favor Então, uma sarabanda de bar Uma coisa bem moscada 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 A gente tem um tremendo Uma coisa bem moscada Uma coisa bem moscada Uma coisa bem moscada E uma coisa bem moscada A gente tem um tremendo A CIDADE NO BRASIL 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 Então, esse concurso ficou muito famoso Por causa disso E, geralmente... Ficou famoso politicamente também, né? Politicamente também E, geralmente, ganhava o russo Era uma coisa assim Que é praticamente O ordem que vinha lá do partido Lá de cima Tem que ganhar o russo E, quando eu cheguei Para participar do concurso Eu cheguei e estava O pessoal dizendo Ah, mas o russo Ele é fantástico Ele certamente vai ganhar Você pode ficar com o segundo Terceiro prêmio Quem sabe, né? E isso só me fez Ter mais vontade ainda De vencer E eu estudava 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 E, realmente, consegui Ganhar o concurso Na frente desse Velocior Estouro Que, aliás, é ótimo Realmente, eu conheço também Um grande músico também Mas, esse concurso, então Abriu as minhas portas Para uma carreira Realmente importante E, na hora que você está tocando Ali, você fica Como se fosse numa viagem Vamos dizer assim Pode acontecer Pode acontecer Você nunca deve esquecer Que, quando a gente aprende A tocar uma obra de cor A gente aprende De tal maneira Que a coisa é É quase que automática Então, eu poderia, por exemplo Tocar essa obra Que eu toquei agora de cor E, ao mesmo tempo Assistir a televisão Ou ler um jornal Ou conversar Ou conversar Conversar, não Porque eu tenho dificuldade De falar e, ao mesmo tempo, tocar Tem gente que não tem Essa dificuldade Mas, assim, de ouvir uma pessoa Falando sobre alguma coisa E saber exatamente Quer dizer, porque é uma coisa automática Quantas horas por dia de ensaio? Depende muito Depende muito da necessidade Se eu preciso Então, mas é o básico O básico você deveria ter Pelo menos duas a três horas De estudo por dia E, quando você tem mais tempo Então, eu chego a fazer Quatro, cinco horas por dia E, antes de um conceito importante Sim, também Importante Esse bichinho viaja no avião Do seu lado? Ele viaja do meu lado É necessário, hoje em dia Comprar uma passagem Primeira classe Por exemplo Ele tem que ir do seu lado Se você compra na econômica Ou na business Ou na primeira classe Tem que pagar o mesmo preço Que pagar para você Também na primeira classe Ele é cadeirudo, inclusive É gostoso É gostoso Vamos ouvir mais um trechinho Estou abusando muito de você Mas agora eu vou pedir para você Escolher para você não ter que tocar Um sulfato de brometo Alguma coisa dessas Eu vou tocar um tema De um concerto que eu estou tocando Essa semana Com a orquestra OZESP Aonde vai ser este choque? Vai ser na sala São Paulo Agora Esse concerto vai ser no sábado Não é? E antes na quinta Na sexta Eu estou com ainda um outro concerto O concerto de Shostakovich E esse tema Eu tenho umas datas aqui Eu vou te passar Sim, tá Bom, tem o lançamento do livro Dia 27 Na Livraria Cultura De São Paulo A minha preferida No Conjunto Nacional E dia 31 Na Livraria da Travessa No Shopping Leblanc No Rio de Janeiro E tem espetáculos Dia 28 29 e 30 Na Sala São Paulo São concertos com a OZESP É isso? E depois segue em turnê Com a OZESP Para a Europa Aonde começa? Na Europa começa? O primeiro concerto é em Zagreb Depois vamos para Viena Temos Altspor Viena? Aquela sala? A música que fará em sala Linda Lindíssima É uma coisa linda Mas você Desculpa Eu te interrompi Você ia falar Qual é o trecho Sim, é o trecho No concerto de Eduard Elgar Que foi um compositor Inglês Que escreveu essa obra Logo depois que Terminou a Primeira Guerra Mundial E se ouve um pouco A angústia que ele sentia Com todo aquele sofrimento Que aconteceu durante essa guerra O que é o trecho É o trecho Para a Europa O trecho É o trecho É o trecho É o trecho Essa é a introdução da obra que o Gonçalo toca com o acompanhamento das cordas, e é uma obra realmente muito bonita, em certos momentos muito trágica, e onde se vê um pouco também da loucura que é a guerra. Aliás, no começo, quando você começa, já vem com essa dramaticidade. Já vem, é dramático, é um tom menor, dramático. Para você, qual foi o muso inspirador no violoncelo? Para você, qual é aquele negócio que eu odeio o melhor ou o maior, mas enfim, o que mais te inspirou? Quem foi? Quando jovem, foi realmente o meu professor. Meu professor é um grande violoncelista italiano, chamado Antonio Giannigro. Ele era um violoncelista que tinha uma sonoridade tão bonita e uma maneira de tocar tão honesta, eu gostava muito da maneira de ele tocar. Mais tarde, eu vim conhecer as gravações de Pablo Casals, que até hoje é realmente impressionante. É impressionante. Ele tinha uma capacidade expressiva realmente fantástica. Qual é? Bom, tem um japonês, mas eu acho que é, que é, como é o nome? Não, ele é chinês. É chinês. Que também tem uma sonoridade incrível, mas é contrabaixo ou é violoncelo? É violoncelo também. É violoncelo também. Tem um som que é também impressionante. Bom, eu conversei aqui com o Antônio Menezes, que vai... Também gostei, tanto que ele volta no quinto bloco, mais uma vez para vocês, e acompanhado da pianista, que continua aqui, a Celina Svansk. Olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete consoantes. É isso? Não precisa explicar mais nada. Celina, você é linda, além de tudo. Um beijo. Antônio, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.